Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Dessa história de romance, ela se cansou, se jogou pro baile funk, mexer com o popô, desistiu da relação e tá querendo se envolver. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí ó! Ela separou do ex e tá caindo pra noitada, ela separou do ex e tá caindo pra noitada. Toma, 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 vai, toma sua safada, toma, 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 vai, toma sua safada, vai, toma sua safada, vai, vai. Dessa história de romance, ela se cansou, se jogou pro baile funk, mexer com o popô, desistiu da relação e tá querendo se envolver. O que vai acontecer, o que vai acontecer Ela separou do Waze e tá caindo pra noitada Ela separou do Waze e tá caindo pra noitada Toma, 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 vai Toma sua safada, toma, 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 vai Toma sua safada, vai Toma sua safada, vai, vai DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas